Iciega e parceiros realizam na zona de Ponta d'Água, na cidade da Praia, uma feira de saúde comunitária focada nos jovens. Trata-se de uma atividade que marca os 16 dias de ativismo para a erradicação da violência contra as mulheres. No âmbito das atividades dos 16 dias de ativismo para a erradicação da violência contra as mulheres, cujo lema para 2021 é Pinta, o mundo de laranja, acabem com a violência contra as mulheres agora. O Iciega e vários parceiros sociais marcaram presença em Ponta d'Água para chamar a atenção da comunidade e dos jovens em particular para a problemática da violência e a importância de mudança de comportamentos. No âmbito dos 16 dias de ativismo, fazer uma feira de saúde para sensibilizar a juventude, mas também fazer rastreios à população sem limite de idade, tanto homens como mulheres podem passar aqui esta tarde, fazer um rastreio e também ouvir palestras de sensibilização de saúde sexual e reprodutiva. Estamos a passar de palestras sobre as doenças sexualmente transmissíveis, sobre a prevenção da gravidez, sobre também alimentação saudável, sobre prevenção de doenças transmissíveis ou não, mas também bons hábitos de saúde e até atos de bons atos de convivência. A Associação de Futebol Maracanás, criada desde 2014, juntou mãos à iniciativa, apelando os jovens a serem agentes na mudança do cenário de violência, que afeta 3 em cada 10 mulheres no mundo. No 80 abraço este projeto, a fim de contribuir para o desenvolvimento social e também de saúde e de comunidade, o único que não aproveita principalmente nós, atletas, que estão na atividade esportiva, para se ter conhecimento acerca de saúde sexual e, acima de tudo, também para se ter noção de qual é a situação de saúde que a cidade passa. Os 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra Mulheres é uma campanha internacional coordenada pelo Centro Liderança Global das Mulheres, lançada 25 de novembro de 1991, para enfatizar que a violência contra as mulheres é uma violação dos direitos humanos. O ICIEG promete marcar a campanha dos 16 dias, com atividades descentralizadas em várias comunidades do país.